Doutor Arnaldo, o que significa para a nossa saúde esse aumento de temperatura? A gente viu aí essa elevação de um grau e meio, né? E daqui para frente, será que isso pode acontecer de forma mais acelerada? Sim, quer dizer, tem calor extremo, né? Os extremos de temperatura, que tem até a definição, quer dizer, causam problemas de saúde diretamente e indiretamente. Quer dizer, indiretamente fica fácil ver as enchentes, fica fácil ver a diminuição da produção de alimentos, água e mosquitos, mosquitos e doença. Mas o que a gente está aprendendo, a gente, digo, medicina, é que diretamente o calor tem efeitos terríveis na saúde, coisas que nem se pensava. Quer dizer, efeitos no coração, já se sabia, quer dizer, mais infartos, mais pessoas alteram a pressão, problemas respiratórios, já se sabia, por exemplo, piora da doença pulmonar obstrutiva crônica, problemas renais, já se sabia, desidratação, piora renal, mas tem problemas de saúde que começam a ser descritos. Então, existe, por exemplo, na ginecologia, maior incidência de fetos prematuros e baixo peso, na psiquiatria se vê mais agressividade, olha só que campo, né? Maior índice de suicídios, quer dizer, então tem campos que a gente nem imagina das condições de temperatura diretamente na saúde. Ou seja, é uma nova doença, é uma nova síndrome que os médicos vão ter que entender, que é aquecimento global. Sênes, como nós vimos, o Brasil anunciou novas metas de redução de emissões. O governo vai saber aproveitar essa saída dos Estados Unidos e assumir uma postura de liderança? As metas que foram faladas ali ficaram claras, faltaram detalhes. O que a gente pode pensar de postura do Brasil a partir de agora? Olha, o Brasil tem, de novo, como teve lá em 92, uma chance de ouro para inovar no campo das negociações ambientais. E eu acho que hoje está colocado, de novo, talvez como tema principal e que está vinculado com o aquecimento global, a questão do mercado de crédito de carbono. Que, no fundo, é uma maneira de você financiar a redução de emissão de carbono, mas tentando utilizar para esse financiamento um redirecionamento dos investimentos que os países, as empresas têm que fazer. Então, você gera incentivos crescentes para investimentos cada vez menos intensos em carbono. E esses incentivos, basicamente, na forma de você ter direito a receber um recurso sempre que você economizar carbono na sua decisão. E aí, os países que hoje estão melhor posicionados, e o Brasil está de longe um dos melhores posicionados nisso, seja porque a nossa matriz energética é muito limpa, seja porque a gente está em cima da maior floresta tropical do mundo e outros ecossistemas igualmente importantes, o Brasil, se esse mecanismo sair minimamente equilibrado, o Brasil é um dos grandes campeões para se aproveitar disso. Agora, tem que ter, de novo, uma costura política e tem que ter qualidade técnica, ele tem que parar tecnicamente esse mecanismo. E até hoje, isso não se mostrou muito factível no curtíssimo prazo. Só para a gente trazer o dado aqui, eles falam em reduzir 67% das emissões até 2035. É muita coisa. É muito ambicioso. É muito ambicioso, mas eu diria o seguinte, essas coisas, como é que elas ocorrem? Você vem gerando a agenda, isso ocorre com políticas públicas domésticas também, não só internacional, mas você vem preparando a agenda. Em geral, você precisa de um gatilho para politicamente se engajar. Então, por exemplo, quando a gente teve que levar um choque aí de uma pandemia, para o mundo acordar e falar, olha, talvez seja o caso de que o Ben Sabe prestava melhor atenção nisso. Eu acho que na questão climática, nós estamos vendo um acúmulo de evidências. Outro dia, eu estava fazendo uma palestra para uma empresa de infraestrutura e um dos dados que vem do setor financeiro é como a curva de eventos climáticos extremos, ela é exponencial. Ou seja, isso está virando um negócio, porque as áreas de infraestrutura têm que ter soluções para esse tipo de coisa, em massa, requalificar cidades inteiras, etc. O mercado já percebeu, agora falta o gatilho político para isso acontecer.